Saldo Kairos não é insanizado, irmão. O link do Insane tá aí na descrição. Lembrando, utilize o cupom SAULO aqui nessa aba de 100% de bônus. Caso seja o seu primeiro depósito, ele dá 100% de bônus. E o cupom recorrente, que depois que você usar o cupom de 100%, você pode usar sempre que você quiser, é o cupom SAULO30. Ele vai te dar 30%. Inclusive, no seu primeiro depósito, você pode combar os dois cupons. E é bom lembrar também, tem o sorteio mensal do Insane, que finaliza dia 1º, de uma Butterfly Lorry de 6.400 reais. Cada dólar depositado usando o cupom SAULO e o cupom SAULO30, uma chance de ganhar. Mas tem 1.700 dólar? Mas é o seguinte, tu tem 100 dólar. Você quer pegar quantas skins de quantos dólar pra tentar chegar em 500? 20 de 5 é muito? 10 de 10. 10 de 10, tá lá, velho. Pronto, tu tens 10 skins de 10 dólar. O que tu queres fazer, Cairão? Vai no Mine. Mine? Quanto? 3. 3, tá. 1. Vai na primeira fileta, no meio, aí. O ouro, ouro. Vai pra baixo, tá mesmo. O ouro. Esquerda, na diagonal. O ouro. Esquerda, diagonal. O ouro. Tá fazendo uma maconha? É, aqui, fecha aqui, é uma maconha. Tá, aqui? Ah, tá. O ouro. Primeiro, no canto esquerdo. O ouro. Tira. Não, sei que sabe. Pode tirar. Tira. Aí, 100 dólares já virou 112,98. De novo, aqui, ó, o crash. Viu o crash, como tá? Viu o crash. Joguei. Ah, você não falou nada, velho. Vai acabar o tempo, né? Aí você fala, a hora que é pra tirar. Na hora que você falar, o clico. 2,50. 2,50. Não quer deixar até 50x? Perdemos o lucro. 3 de lucro ainda. 3 de lucro. E agora? Vai de novo? Vai de novo até 5. 5x? É disso que eu tô falando. Não? Vai de novo até 8x. 8? Então eu vou deixar aqui 8, aqui. 8x, cara. 8x? 8x. M4 ou granada? Vermelho. Verde e M4. Ou M4 ou verde. É, já. Não, e se não for aqui assim, ó, Cairos, ó. 30 dólares na M4. Cadê ela? Não, Cairão. Agora o bagulho vai ficar louco aqui, irmão. Isso aí era só uma amostra grátis, irmão. É 100 doll no verde. 300 doll no vermelho. Nossa, exagerei, né? Nice! Opa! Acabou, né? Mano, acho que 50... 25 doll, acho que é o legal. É o seguinte, 25 no verde, 50 nas M4 e 200 no preto. Porque olha só, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. Não vai dar tempo, eu vou entrar só aqui nos dois mesmo e já era. Uhul! É verde, irmão! É verde, irmão! Vai jogar aqui 25. No verde, 25 nas M4 e já era. Vou pegar um item de 701 dólares só pra fazer mais ou menos o cálculo aqui, ó. Estamos com 2.300 dólares de lucro. Hum, passou. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar isso aqui tudo por item de 20 dólares. 20 dólares no verde, 40 dólares na M4, 80 dólares no preto. Porque olha a quantidade de vermelho. Eu queria ver pagando uma M4 dessa. É M4 nesse cálculo que... Ó, profite na tela. Mas pagou o pretinho. Legal, legal. Não vai dar tempo. Ah, meu... Loucura. Preto. Ai! Granada! Ó, é o seguinte, nós vamos jogar 50 aqui, 100 aqui e 200 no vermelho. Por quê? Não sei, mas vamos na fé. Pode ser verde, hein? Mentira, velho. Que fudeu. Fui de novo grandão. Se perder, vai... Vai, vai, vai. Vai dar merda. Por quê? Pagou ela! Abre a M4. Abre a M4. Uhul! Eu tinha visto. Vamos, caralho! Porra! Eu tinha visto. Porra, agora estamos muito no lucro. Estamos com 600 dólares de lucro. E vamos fazer o seguinte. Pegar um item de 500 aqui para colocar em sorteio para a galera do chat. Bowie Doppler é a calça, aulão. Fechou. Bowie Doppler. Vamos botar para o bolso ela. Chegou aqui a Bowie. Ela veio, fez e... Vamos ver como é que está. Ela vai ser item para sortear para vocês. Factory New. Ela vale a bagatela de 2.657 reais. 550 foi bastante a mais. Foi quase 100 dólares. Tipo, a gente pegou ela aqui por quase 100 dólares a menos do que está falando na Steam. Insane. Link na descrição. Utilize o cupom SAULO caso seja a primeira vez aqui no Insane. E o cupom SAULO30 recorrente. Esse é o charme demais. Caramba! Linda, hein? Linda, maravilhosa. Insanizada. Link na descrição. Link na descrição. RE-GA Courtney. Vamos lá.